A América foi o último continente a ter contato com os europeus e quando eles chegaram aqui, no final do século XV, encontraram uma terra totalmente desconhecida que apresentaria enormes surpresas e tesouros ao longo dos séculos seguintes. Em suas expedições de exploração, acabaram descobrindo a existência de imensos e avançados impérios como o Azteca, o Maia e o Inca, além de uma variedade inimaginável de povos, animais e plantas. Junto dessas civilizações e consequentes saques dos seus tesouros, muitos contos e histórias dos povos locais tornaram-se lendas para os colonizadores, que passaram a idealizar a existência de cidades escondidas e repletas de metais preciosos em distantes locais do ainda pouco explorado continente, como as sete cidades do ouro no México, a famosa Eldorado na misteriosa Amazônia e a cidade dos Césares na Patagônia. Porém, além desses lugares lendários, existem outros, como a chamada Cidade Z, e essa fica no Brasil. Em 1839, foi encontrado um documento, batizado de Manuscrito 512. Esse documento teria sido escrito por bandeirantes após uma expedição pelo sertão da Bahia. Nele, está escrito a descoberta de ruínas de uma antiga cidade, que continha arcos, uma estátua e um templo com hieróglifos. O documento descreve as ruínas da cidade com muitos detalhes, mas sem informar sua localização precisa. Foi inspirado nesse documento que o explorador inglês Percy Fawcett decidiu se aventurar pelo interior do nosso país, em busca da Cidade Z, que assim foi batizada por ele. No início do século XX, ele participou de diversas expedições para mapeamento da Amazônia e fronteiras do Brasil, a serviço do nosso governo. E talvez, inspirado nas recentes descobertas das cidades de Machu Picchu e Cueba, no Peru, o explorador, pode ter se motivado em também deixar seu nome na história da arqueologia e encontrar resquícios de uma antiga civilização. Após servir na Primeira Guerra Mundial, ele retornou ao Brasil em 1920 e realizou a primeira tentativa de encontrar essa cidade, porém, fracassou. Cinco anos depois, em 1925, ele, seu filho e outro explorador decidem partir novamente nessa aventura e entram no Alto Xingu, de onde nunca mais retornaram. A história desse explorador e sua expedição inspiraram a criação do livro O Mundo Perdido e também do filme Z, A Cidade Perdida. Agora, vindo para os dias atuais, um recente estudo feito na Amazônia Boliviana revelou a existência de antigos complexos urbanos no meio da floresta, contendo, inclusive, pirâmides com mais de 20 metros de altura. Esses complexos populacionais talvez sejam a mais clara comprovação de uma Amazônia pré-colombiana totalmente urbanizada. Juntamente com a descoberta dessa cidade, foi anunciada também a descoberta de outra, Ratanabá, no interior do Mato Grosso. E como diria o meu amigo Luciano Huck, loucura, 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 loucura! Uma notícia falsa e sem lógica que muita gente acreditou. Só para se ter ideia do tamanho da mentira, as falsas pesquisas científicas que nunca existiram, mostraram que a cidade possuía 450 milhões de anos, época em que nem os dinossauros existiam, quem dirá seres humanos. Talvez ela tenha sido habitada pelos trilobitas. Bom, agora saindo dessa história resultante de alucinações, vamos para as verdadeiras civilizações perdidas. Podemos começar citando a civilização Marajoara, uma das mais avançadas civilizações do Brasil pré-colonial. Seus assentamentos abrigavam até 10 mil pessoas e a complexidade dessa sociedade é mostrada nas belíssimas cerâmicas encontradas. E só para deixar um ponto aqui, que diferente de outras civilizações que faziam suas construções com pedras, a maioria dos povos amazônicos usavam madeira, em razão da indisponibilidade de pedras para tais obras, e não porque eles eram menos inteligentes. Bom, mas agora vamos para o foco principal desse vídeo, a cidade de Kuikuru, descoberta nos anos 90. Essa foi a cidade perdida que possivelmente alimentou as ideias do explorador britânico em busca da famosa cidade Zê. Localizada na região onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, Kuikuru foi uma imensa rede de cidades e aldeias espalhadas por uma área de quase 20 mil quilômetros quadrados, e eram todas interligadas por imensas redes de canais e estradas. Descritas basicamente como cidades-jardins, elas se misturavam perfeitamente à selva e maximizavam o uso dos recursos naturais. Eram literalmente uma verdadeira utopia, diferente de qualquer modelo de cidade já documentada, com agrupamentos interligados abrigando até 50 mil pessoas. Pesquisas apontam que os povos Kuikuru habitaram a região por quase mil anos. Os Kuikurus são provavelmente os antepassados dos atuais povos Kuikurus, e os sítios arqueológicos descobertos abrigam construções complexas, como estradas, pontes, fortificações e trincheiras para proteção. Para alimentar a grande população, havia campos cultivados e pomares na cidade, e talvez a mais incrível descoberta seja a de barragens para a criação de peixes. Mas, infelizmente para eles e todos os demais povos da América, os colonizadores trouxeram algo que se espalhava mais rápido que a própria colonização, as doenças do velho mundo. Como muitos povos possuíam ligações comerciais entre si, as doenças começaram a se espalhar para o interior, atingindo povos ainda não contactados pelos colonizadores, e foi exatamente o que ocorreu com esse povo. Quando os primeiros colonizadores descobriram a existência dessa complexa sociedade, ela já estava desmoronando. Os primeiros conquistadores que exploraram a área provavelmente viram os últimos momentos dessas cidades, e seus registros fornecem informações sobre como seriam esses locais. Segundo o descrito, as estradas e avenidas entre os aglomerados urbanos eram tão limpas que uma folha sequer era encontrada. Quando os europeus voltaram lá algum tempo depois, as cidades e aldeias já estavam consumidas pela floresta tropical. Os indígenas, já em número reduzido, passaram a viver afastados das ruínas, que aos poucos foram destruídas quase por completo pela natureza, exceto a memória da existência dessa civilização, que foi lembrada por meio da tradição oral, com os relatos de sua existência sendo passado de geração em geração, chegando até os ouvidos de um explorador inglês, que em 1925 saiu em busca dela e nunca mais retornou. Ei, eu sou o Ramon, e se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e compartilha com aquele seu amigo que gosta desse tipo de informação. Tem mais alguma sugestão de conteúdo? Deixe aí nos comentários. E por hoje é isso, nos vemos em um próximo episódio, um grande abraço e fui!